Percebo logo, e eu entendo logo, que Deus quando escolheu Jacó, Deus estava mostrando um princípio que eu amo por demais E que princípio é esse pastor, é que Deus não trabalha como você quer que Ele trabalhe Deus não age como você quer que Ele venha agir Deus não opera como o homem gosta que Ele venha operar Porque quando o homem olha para alguém, logo diz aquele ali, é bonitinho, perfeitinho, lindo Esse vai ter direito, esse vai chegar lá, esse é filho de pai rico, esse tem condições Se alguém olhasse para a casa de Isaac, ia dizer assim, a bênção é de Isaúm, ele é que tem o direito E o que é que Deus achou em alguém chamado Jacó? Aí é que está o segredo, Deus só investe em quem ninguém quer investir Deus só acredita em quem ninguém quer acreditar Deus só confia em quem ninguém quer confiar Deus só levanta quem ninguém quer levantar Deus só investe em quem ninguém quer investir Deus só acredita em quem ninguém acredita É por isso que, quando eu olho para este texto, eu entendo que eu sou Jacó E você também é Jacó Por que pastor? Porque quem olha para você diz, você não vai longe Você não vai chegar lá Não tem problema Deus amou Jacó e aborreceu Isaúm Deus te viu esta tarde E tu vai subir a escada dos teus sonhos Quem acredita nesta verdade profética Só para ajudar o pregador Levante a mão direita e dê um glória gostoso para o teu Deus É, o Estado cazador Poder cazadores